Na verdade, a gente fica satisfeito por realizar mais um evento, de cumprir o calendário da SEMEL, neste ano de 2017. O Sub-11 é apenas o início dessas competições de categoria de base. Nós ainda temos programado o Sub-3, que vai iniciar na próxima semana, e o Sub-15 no segundo semestre. Isso além do calendário normal, do Campeonato Rural, Copa Batom, são eventos que ainda estão dentro do calendário que serão realizados neste ano de 2017. O treinador Nonatinho, que há tempos faz esse trabalho em equipes de base da Meninada, em Teresina. O que dizer do título conquistado, a Fundação Matheus conquistando o título do Sub-11 da SEMEL? É uma alegria imensa, né? Você vê essa garotada toda, cheia de satisfação. É jogar no... fazer uma final do Lindor Fronteiro. Foi mais de 30 equipes que iniciamos essa competição. Quer dizer, é uma competição que ela traz muito, muito agregado ao social também, né? Porque passa um garoto, conhece o outro. E também valoriza muito o trabalho da gente lá no Matadouro. Matadouro é um bairro que tem a tradição de formar atletas. Nós temos muitos atletas aí no futebol piauiense, no futebol brasileiro e até fora do país. E é a nossa tradição, o Matadouro, estar sempre entre os quatro ou na final de competições. E é a nossa tradição.